E está na altura de falar com a Mema. Olá, bem-vinda. Obrigada. Olá, bem-vinda. Trouxe-se um presente já quase de Natal, porque o Natal começa dia 28. É verdade, já temos aqui o EP. O EP Cidade do Sal. Que eu já vou ouvir o meu carro, porque hoje em dia cd's, não é? É verdade. Mas ainda bem que eu já tinha saudades, sabe? Dá-me assim uma nostalgia. Eu também gosto muito de cd's, por acaso. Eu tinha sempre muitos em casa e gostava de ir ver os livrinhos e ver as letras todas e os créditos. E agora perdeu-se um bocado isso. Sim. O meu não tem, desculpem. Vou ver o cd por dentro. E a cor é gira. Tanto aqui olhar para o cd's como se fosse uma coisa assim muito diferente, mas nos dias de hoje, não é? Uma pessoa liga o telefone e já está. Mas falamos do lançamento deste EP, que saiu agora e é fruto de não sei quantos anos de trabalho, não é? Não necessariamente de anos, mas sim, de algum tempo de trabalho. Eu comecei a trabalhar neste disco o ano passado, em janeiro. Eu vivi algum tempo fora e chateei-me com tudo e decidi voltar. a minha raiz, que é a música e decidi explorar também a raiz da música tradicional portuguesa e aliá-la um pouco a outras minoridades, como a eletrónica, a pop. E comecei a trabalhar em janeiro e terminei o disco em maio, mas fico ali a marinar durante algum tempo a preparar. Tu começaste a trabalhar no disco já cá em Portugal ou ainda em Dublin ou em Berlim? Já cá em Portugal. Aliás, eu saí de Dublin com esse propósito de voltar e trabalhar neste disco, nesta sonoridade. Mas tem muitas influências. Eu tenho certeza que tu tens um conservatório, mas depois tiveste um projeto eletrónico, que era o Strength in Numbers, que era uma coisa eletrónica, que culminou nisto tudo. Daí eu estava a dizer que foram anos de trabalho que... Sim, sim. De certa forma. É um processo. Exato. Foi um processo muito longo, porque eu tive outros projetos anteriormente e acho que este trabalho acabou por ser o culminar de todas essas experiências. Berlim, por exemplo, como disseste muito bem, fiz parte de um coletivo de produtores, que eram os Strength in Numbers, era uma data de gente de vários sítios do mundo, todos a produzir eletrónica, mas sempre com sonoridades muito diferentes e foi uma escola interessante para também crescer na produção, que era um dos meus grandes objetivos. Pois, eu vi que havia meetups onde havia desafios onde tinham de produzir um beat num minuto ou alguma coisa assim. Bits de um minuto. Exatamente. Mas tínhamos muitas restrições. Exatamente. Com várias restrições, como é que isso funciona? Isso, toda a criatividade ou até a melhor? Até, de certa forma, é melhor. O objetivo era acabar músicas que nós, produtores e compositores, temos muito esta mania de começar ideias e nunca acabarmos. E era um pouco com esse intuito que havia estes desafios. De início era difícil, sim, porque tínhamos que trabalhar com um sample muito específico e não podíamos trabalhar com mais nada, ou por vezes tínhamos que fazer aquilo em duas horas, ou tínhamos sempre algum tipo de desafio diferente de semana para semana. E isso, o que acaba por fazer é, tens aquele tempo, tens aquelas ferramentas e tentas maximizar o teu trabalho com aquelas ferramentas. De certa forma, estimula mais a criatividade porque te obriga a encontrar soluções criativas, desculpem a redundância, mas com aquilo que tens, pronto. E isso, indevida, que deve ser uma ótima escola, não é? Completamente, completamente. Super experiência. Depois dessa volta toda pela Europa, voltaste a ilha, não é? Sim, sim. Para fazer este álbum que é muito português e muito estrangeiro, à falta de melhor definição. Como é que... Porque usas vários samples, presumo eu, ou mesmo instrumentos tradicionais portugueses. Como é que foi a pesquisa e tiveste essa ideia já, claro, a ver coisas? Como é que... Eu comecei a compô-lo ainda em Dublin, no último ano, portanto, fim de 2018, mais ou menos. Comecei, aliás, este tema que está a passar aí atrás, o Perdi o Norte e o Devedor, também o anterior, foram ainda compostos ou iniciados em Dublin. De certa forma, é engraçado porque a música tradicional irlandesa tem muitas sonoridades parecidas com as do Norte de Portugal, principalmente, pronto, é do Guélico, não é? Sim. E a própria Gaita de Folos e, entre outras coisas, agora não me recordo, mas tem muitas semelhanças, então, eu fui pesquisando, passei muitas horas no YouTube a ver grupos folclóricos. Muito divertido. Muito divertido. Não, é muito bonito e é muito divertido ao mesmo tempo porque tens pessoas de todo o tipo, uns mais profissionais, outros menos profissionais. a fazer esse tipo de música e é divertido ver esse tipo de vídeos. Então procurei muito esse tipo de grupos para perceber como é que as pessoas cantavam, que outros instrumentos se utilizavam. Temos sempre a ideia da música portuguesa com uma guitarra portuguesa ou fado e eu quis sair um bocadinho dessa caixa. Encontrei instrumentos interessantes como a Dufo, me apaixonei e era um instrumento que, por acaso, os meus pais tinham lá em casa. Eu fui experimentando em corporar. É um instrumento de percussão quadrado, essencialmente, que se toca com as duas mãos e é tradicionalmente tocado em Idanha Nova por mulheres e acompanha sempre canções populares, que é muito giro. E tens sempre essa raiz portuguesa aí muito presente. Sim. Sim, olha, foi um pouco o síndrome do imigrante de estar fora e, ai meu Deus, que em Portugal é que era? E sentias isso? Senti um bocado, em alguns aspectos, mas senti muito as saudades de me religar à terra. Sim, à raiz. Eu tinha uma pergunta que espero que não seja mal interpretada porque eu gosto do EP, mas é que eu acho que acontece isto um bocado às vezes na música, que é como é que se mistura música tradicional e moderna sem estragar nenhuma nem outra? É uma boa pergunta, mas eu não pensei muito nisso quando comecei a fazer. Eu acho que, acima de tudo, na música, seja que género for, tem que haver genuinidade no que fazes. Tens que gostar genuinamente daquilo que estás a fazer, senão não funciona e as pessoas vão notar. Como é que não se estraga? Eu não sei. É qualquer coisa de gosto, muitas vezes, mas pronto, sim, é isso. Sim, por mim é mesmo isso. Eu acho que depende do objetivo, depende do que é que queres fazer. Eu, como tinha muito esta ideia de... Na verdade, foi quase natural quando surgiram aqueles temas, o Perdiu Norte e o Devedor, com alguns elementos mais portugueses, acabou por ditar o caminho para o resto do trabalho. Mas restimos tantos exemplos de, por acaso, em Portugal, a fazer isto agora e a fazer muito bem. Ainda bem que estamos a inovar nesse sentido, não é? Completamente. Sim, o próprio Tef, uma corrente na qual eu, pelo menos, te incluo. Com a fama, com a nossa Elisa, tem um bocado. Sim. Acho que, sim. Mas para terminar, para já convém dizer que no Spotify é Mema com o ponto final. Com o ponto final. E o que é que quer dizer, Mema? Acho que tem vários significados, não é? Tan, 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 tan. Vou dizer agora. Fazem-me sempre esta pergunta. Na verdade, Mema é um juntar dos meus apelidos, Mendes Marques, isto, agora fica censurado. Não, mas é, foi o juntar dessas duas palavras, Mendes Marques, Mema, e tem muito a ver com a minha identidade. Daí ter surgido com o ponto final, que é uma afirmação daquilo que eu sou, é uma afirmação da minha identidade. E o projeto todo tem muito a ver com a identidade, tem muito a ver com essa procura de quem é que eu sou, quem é que eu estou aqui a fazer. Já sabes ou nunca vamos saber essa resposta? Eu acho que nunca vou saber a 100%, porque mesmo agora lancei este EP e já sinto que há coisas com as quais eu não me identifico a 100%. Eu acho que a identidade é uma coisa muito volátil e evoluiu. E que está sempre a mudar, não é? Exatamente. Eu já não sou a mesma que ficar há 10 minutos. A sério? Eu só quero dizer isto que agora, se o Marques Mendes fizesse um projeto musical, se chamava-se Mame. Mame. Nós que podíamos fazer um grupo. Sim, Mendes Marques e Marques Mendes. Mas Mema em espanhol também quer dizer outra coisa, não é? Sim, curiosamente. E não sabias? Eu sou, olha, isto foi, o ano passado fiz uma viagem em Berlim e tenho uma amiga, ela é de Málaga. E eu estava-lhe a dizer, olha, estou a lançar o meu projeto, chama-se Mema. E ela disse, Mema? E eu, sim, Mema, o que é que tem? E ela, ah, isso em Espanha significa, tipo, tonta, estúpida. E eu, ok, pronto, está bem, atuar em Espanha. Sim. Sim, até a ficha. E isto não quer dizer, muito estranho. Olha, Mema, muito obrigado por teres vindo e pelo presente e boa sorte para o futuro. Muito obrigada. E também já estava disponível em todas as plataformas, não é? Sim. Já sabem, Spotify, Mema, com ponto, redes sociais, Mema. E muito obrigada. Obrigada, eu. Obrigada. Prazer.